Socorristas do SEAT foram acionados para atender uma vítima de atropelamento na tarde desta segunda-feira na rua Jacarezinho, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Segundo informações, a mulher acabou sendo atingida por um motociclista enquanto tentava atravessar a rua. O próprio motociclista acionou o socorro do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento à mulher. A vítima, de 36 anos, foi atendida e encaminhada até a unidade hospitalar. Ela teve ferimentos considerados leves. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.